Bom dia a todos, nós estamos aqui na segunda semana do ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito do INB, e eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o doutor Juliano Stanzani, que gentilmente aceitou o convite para falar sobre sandbox na regulação de telecomunicações no Brasil. O sandbox é um tema muito interessante, atual, em plena discussão na União Europeia, em vários ambientes regulatórios e em outros países, é claro. O doutor Juliano Stanzani, ele é advogado, tem pós-graduações em gestão pública pela FGV e em finanças pelo IBMEC, e atualmente cursa mestrado em ciências jurídico-econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é também especialista em regulação do setor de telecomunicações há mais de 20 anos, tendo exercido diversos cargos de relevo na Agência Nacional de Telecomunicações, na Anatel, como superintendente de fiscalização e assessor da presidência. O doutor Juliano Stanzani, em especial, ele acompanhou e contribuiu sobremaneira com o início de um projeto de pesquisa relevante do Centro de Política, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações da UNB, com a Anatel, que se iniciou em 2018 ainda e que se encerrou este mês e que teve a participação de uma grande equipe de pesquisadores das áreas de Direito, Economia, Engenharia, Comunicação, encerrando com o último produto, com uma análise do discurso da Agência Nacional de Telecomunicações sobre regulação por incentivos, e foi um projeto inovador no sentido, inclusive, de influenciar a atuação de outras agências reguladoras, além da Anatel, também da Anatel, claro, e foi coroado também com a publicação recente do Regulamento de Fiscalização Regulatória, que foi um dos grandes motes também dessa mudança de cultura da Agência Nacional de Telecomunicações para uma regulação mais responsiva, estruturada e de combinação entre incentivos extrínsecos e incentivos intrínsecos. Então, essa novidade regulatória, essa foi uma grande contribuição da Anatel à discussão regulatória no Brasil, e a UNB agradece especialmente ao doutor Juliano por ter sido o coordenador dessa pesquisa pela Anatel durante o período inicial, enquanto ocupava a cadeira de superintendente de fiscalização da agência, antes da sua ida à Lisboa para a sua terceira formação, quarta formação em nível de pós-graduação. Então, muito obrigado, doutor Juliano, somos todos ouvidos, e o senhor tem a palavra agora. Bom dia para todo mundo, bom dia professor. Eu é que, na verdade, tenho que agradecer a oportunidade de poder mostrar um pouquinho das pesquisas que eu tenho feito e de travar contato, porque eu acho que é legal eu poder passar um pouco para vocês do que eu tenho visto, mas também é interessante receber um feedback das ideias que vocês podem ter, das dúvidas que podem ter, porque isso tudo ajuda a aprofundar a pesquisa. Eu acho que é assim que a gente faz ciência, com esse processo dialético, sempre duvidando, sempre questionando e sempre buscando o melhor. Então, em primeiro lugar é assim, acho que o professor foi muito bondoso nas suas palavras comigo, eu estou na Labuta, no setor de telecomunicações já há pouco mais de 20 anos, e consegui agora parar um pouco para me dedicar à vida acadêmica com um pouco mais de profundidade. E por que eu estou falando aqui de regulatory sandbox? É porque a gente trabalhando com regulação e trabalhando com telecom, a gente tem a oportunidade de ver a inovação muito próxima o tempo todo. Então, em telecomunicações especialmente, que é o setor, vamos dizer assim, junto talvez com a indústria de informática, talvez sejam os pilares desse momento que a gente vive, de mudança contínua, muita gente enxerga que a instabilidade talvez seja o panorama novo daqui para frente, que a gente deve se acostumar com uma dose de instabilidade maior. E o que a gente vai percebendo é que a regulação vista sob um olhar just-positivista, ela tem algumas dificuldades diante desse cenário. A gente lida com, ainda em boa parte, em boa medida, com o sistema jurídico que foi montado do iluminismo para cá e que teve um boom mesmo junto com o movimento do crescimento capitalista. E esse sistema jurídico, monista, extremamente positivista, legalista, ele tem muitas vantagens e não é à toa que a gente, como humanidade, nós chegamos aonde chegamos. O sistema jurídico é parte integrante dos nossos avanços. mas ele também tem suas idiosincrasias e tem enfrentado dificuldades bastante grandes que me parece que não é o melhor remédio a gente ignorar. Então, aprofundar o conhecimento em cima do que são as novas tendências, do que tem acontecido, quais são as possibilidades que a gente tem de fortalecer as ciências jurídicas, é algo que realmente me chamava muito a atenção. Então, por isso, eu optei por fazer um mestrado, fui para a Universidade de Lisboa para fazer um mestrado em ciências jurídico-econômicas. e agora, a partir do mês que vem, eu devo começar a trabalhar na minha tese. Então, por conta dessa aproximação com alternativas, a gente vai ver que uma delas é a Regulatory Sandbox. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas eu também preciso deixar uma mensagem para vocês, acho que principalmente para quem estuda aí na UNB, para quem, de alguma maneira, estuda com o professor Márcio Iorio, de que vocês valorizem esse tempo de vossa juventude, para que vocês também consigam aproveitar o máximo possível, porque a gente contar no nosso mundo jurídico com uma pessoa como o professor Márcio Iorio, isso eu tenho falado com várias pessoas, isso é um luxo que a gente tem. Basta a gente olhar para esse manual de direito regulatório, que foi atualizado agora em fins de 2019, se não me engano, professor. Essa obra é extensiva, é difícil a gente encontrar, mesmo em outras línguas, um livro que cubra uma parte tão vasta do direito regulatório e já trazendo as tendências, mostrando o que tem acontecido, é um manual que já se abre a receber inputs, informações das outras ciências, então é realmente uma oportunidade que vocês têm de crescimento com pessoa e crescimento acadêmico, o contato com o professor. Então, aproveitem bem. Então, a gente seguindo aqui, o roteiro é assim, eu primeiro vou dar, já até comecei a dar aqui uns toques sobre o ambiente que a gente vive e que traz, eventualmente, essa necessidade de um olhar novo em cima do nosso sistema jurídico. Eu vou mostrar aqui também um pouco do quadro normativo brasileiro e de telecom para Regulatory Sandbox. Vou falar aqui um pouquinho sobre, especialmente sobre disrupção, porque a questão da disrupção é a base para a existência de uma ferramenta como a Regulatory Sandbox. Na sequência, vou mostrar para vocês aí a definição, vantagens, como que é o processo, alguns destaques da Regulatory Sandbox. E mostro também um pouco de como está a Regulatory Sandbox no mundo. Uma passagem sobre cuidados que a gente tem que ter para a implantação da Regulatory Sandbox e a gente abre para os debates. Caso alguém tenha alguma dúvida e já quiser, encaminhando para o chat, eu não sei exatamente Pedro Henrique, Leonardo, como que funciona, mas se alguém já quiser deixando registrado, pode registrar, mas é porque realmente os debates ficam para depois quando o professor Márcio Hório retomar. Então, vamos lá. A primeira coisa é isso que eu já tinha até falado aqui. A gente tem hoje esse ambiente de crescente digitalização da vida, crescente digitalização do mundo, dos negócios, de todas as atividades. Isso é propiciado por conta do crescimento exponencial das capacidades computacionais. Então, a cada ano que passa, ou a cada semestre que passa, ou a cada ciclo de processador novo, essas capacidades computacionais vão permitindo que uma parte maior da vida seja digitalizada, seja levada para dentro do mundo informatizado. E, junto com isso, o avanço das capacidades das redes de telecom, que conseguem hoje transportar uma quantidade incomensurável de dados, e, além disso, essa ubiquidade das redes de telecom, e cada vez mais da fibra ótica. Então, o acesso a redes com alta capacidade cada vez mais deixa de ser um problema. É ainda um desafio, mas hoje já está num estágio que realmente permite uma digitalização de uma parte muito relevante da vida. E isso faz com que, por um lado, paradigmas da nossa era industrial comecem a ser desafiados, e um deles é a questão das fronteiras nacionais, porque o que vai sendo lançado no ambiente digital não conhece fronteira, e isso traz esse desafio ao sistema jurídico positivista. porque quem faz uma desenha uma solução inovadora, lança um produto, lança um serviço, ou ele está pensando, vamos dizer assim, nas restrições normativas do seu próprio ambiente, ou ele realmente já pensa na ausência de restrição, ele já pensa que no mundo digital ele pode simplesmente implementar e desafiar, e isso tem realmente acontecido, são inúmeros os casos de disrupção em diversos setores da economia, e isso acho que desnuda um pouco o paradigma de que o que está colocado na norma é absoluto, a realidade mostra para a gente que as coisas funcionam diferente disso, pode passar por favor, eu vou trazer aqui rapidamente para vocês então esse panorama normativo, a gente tem vários aspectos aqui que permitem que a gente traga inovações no mundo jurídico, a gente não tem um dispositivo normativo legal que diga você pode implantar regulatório sandbox, por exemplo, ou a Anatel pode ou deve implantar regulatório sandbox, a gente não conta com isso no setor de telecom, a gente vai ver na questão do panorama que no Brasil nós temos já algumas iniciativas, mas nós não tivemos um dispositivo legal prévio que esclarecesse que isso era possível, mas a gente tem na constituição a gente tem os princípios da ordem econômica que dão um embasamento para que para que os reguladores principalmente tenham uma compreensão mais finalística mais finalista da sua razão de existir e menos talvez burocrática ou menos positivista pode passar de mesma forma a gente teve essa lei da liberdade econômica que insere de maneira taxativa no nosso sistema normativo alguns princípios tem visões positivas e negativas sobre o conteúdo da lei da liberdade econômica sobre o formato da sua redação mas é inegável que ela trouxe um norte voltado para uma postura estatal que se aproxima das necessidades sociais quando a gente pensa que a concorrência quando a gente pensa que a segurança jurídica que os direitos dos consumidores que as questões de meio ambiente formam um entrelaçamento voltado à satisfação das necessidades sociais a satisfação dos princípios da constituição a gente vê que essa lei ela vem dar um norte para uma postura regulatória estatal voltada à facilitação do alcance dessas necessidades sociais pode passar no caso específico de telecom a gente teve o decreto de 2018 das políticas de telecom que traz algumas coisas muito interessantes para a Anatel e ela coloca que a Anatel tem que privilegiar a experiência do usuário que a Anatel tem que trabalhar simplificação normativa tem que estimular negócios inovadores e fala inclusive que a Anatel deve estimular o uso de heterorregulação ou de autorregulação em instrumentos correlatos isso é nesse ponto ela é bem direta e aqui ela traz esse papel da Anatel de estimular negócios inovadores e como a gente vai ver o regulatório sandbox é uma ferramenta voltada para a inovação e para a inovação disruptiva pode passar ainda na questão infralegal a consulta pública da Anatel de 2020 falando de planejamento estratégico ela incluiu um pedido um chamado para a sociedade opinar sobre regulatório sandbox e a Anatel um texto breve eu acho que foi muito inteligente nisso porque usou um texto breve objetivo que acho que não traz um viés para as contribuições mas abriu ali o espaço para ouvir o que a sociedade entende pensa no regulatório sandbox eu realmente não consegui saber se a avaliação das contribuições já chegou ao fim pode ser que tenha chegado mas eu não consegui saber disso mas acho que ainda está sendo as contribuições estão sendo avaliadas pelo conselho diretor pode passar a LGT ela também tem alguns pontos que precisam ser considerados toda vez que a gente está falando de uma mudança na cultura regulatória ou de uma abordagem alternativa ao just positivismo que esses pontos eu acho que são favoráveis o desafio ela coloca qual é o papel do órgão da Anatel como órgão regulador com poderes bastante amplos mas ela traz por outro lado um desafio grande que é a afirmação da obrigação de sancionar isso aqui é um ponto modal pode eventualmente parecer uma questão menor ou uma questão processual mas a gente tem ali o artigo 174 da LGT que vai falar que as infrações devem ser sancionadas e por conta muito ainda não sei se de uma prevalência mas da gente ainda ter muito rescaldo dessa cultura positivista isso é um desafio que precisa ser colocado à mesa que eu entendo que precisa ser objeto de um estudo um aprofundamento contínuo sobre como encarar esse desafio desse pseudo obstáculo de que o nosso papel é sancionar tudo o que acontece e para isso acho que é muito importante a valorização da ciência a valorização do estudo a valorização da academia e eu acho que a comunicação tem um papel muito relevante nós precisamos ser sempre transparentes e honestos quanto aos riscos que vão sempre estar subjacentes a qualquer mudança de postura mas a gente também por outro lado precisa ter muita clareza e objetividade para mostrar as vantagens das mudanças que se pensam que se propõe porque nós temos algumas vantagens em manter vamos dizer esse nosso castelo do direito just positivista monista ele traz segurança em alguma medida principalmente para quem foi como eu aculturado ele traz segurança para quem precisa de ter os limites de todos os participantes de um jogo regulatório bem descritos ele traz segurança ele traz segurança também em algum nível frente aos órgãos de controle que eventualmente ainda teimam em guiar o seu trabalho de auditoria nessa mesma atuada mas por outro lado ele tem sérias desvantagens ele tem sérios riscos também que precisam ser mostrados frente às vantagens da gente começar a adotar uma postura como creio a Anatel vem adotando de maior flexibilidade na compreensão do que seja realmente um sistema jurídico vamos passar para frente a disrupção portanto precisa ser compreendida a disrupção hoje nesse ambiente digital que a gente vive ela ganhou uma relevância muito grande ela vem mexendo com os mercados mexendo com as nossas vidas então tem uma questão que já é percebida hoje de como o ambiente se relaciona com a disrupção então nós vamos ter por um lado os promotores da disrupção então esses estão bem acostumados nós temos um ambiente já globalizado de iniciativas de soluções inovadoras em vários campos como eu disse usando das possibilidades da informática e das telecomunicações nós temos um ambiente de investimento financeiro também suportando todo esse movimento agora nós também temos o ambiente que cresceu e se desenvolveu antes dessa onda digitalizadora e que vai se acostumando então toda vez que aparece uma disrupção normalmente é como se a gente estivesse falando de um relacionamento complicado sabe aquela pessoa que chega assim diferente nova então é normal no começo um certo olhar com desdém ou as pessoas ignorarem as empresas os governos não ligarem para aquilo ou desprezarem e depois num segundo momento quando começa a incomodar é como se eu começasse a falar mal dessa pessoa porque eu não gostei eu estou reagindo a ela e vou para os meus conhecidos e começo a falar mal então a gente tem é normal o ambiente corporativo o ambiente regulatório começar a reagir e reagir de uma maneira defensiva e eventualmente a disrupção consegue passar essas fases e cair no gosto e começa a entrar mudando regras do jogo mudando características do produto é muito interessante a gente ver que a disrupção traz um negócio que eu estou chamando aqui embaixo de desafio a noção tradicional do que é melhor os estudos mostram que a maior parte dos casos de disrupção eles entram no dia a dia do mercado consumidor sob parâmetros tradicionais piores quando as soluções disruptivas aparecem elas muitas vezes elas aparecem como sendo um produto pior do que aquele que já existe porque quando a gente vê algo novo a gente tende a olhar aquele algo novo sob a nossa ótica que a gente já conhece então se eu fosse olhar há tempos atrás para o Skype é como se eu olhasse para o Skype e falasse não isso aí nunca vai conseguir competir com a telefonia fixa comutada ou com a tecnologia do serviço móvel o celular a época o pessoal então e aí acaba que a disrupção ela também desnuda esse confronto do modelo de criação centralizado com o modelo de criação pulver completamente pulverizado porque ela mostra de alguma forma que o desenvolvimento tecnológico aliado às preferências do consumidor são drivers melhores do que os drivers de uma regulamentação uma regra de jogo pensada ou por uma única empresa ou pensada pelo só pelo regulador por exemplo né então tem algo que é muito interessante que é um obstáculo que o inovador hoje vive que não era vivido no começo do século 20 por exemplo quando nós tivemos grandes movimentos de inovação na entrada por exemplo da era industrial ou mesmo na entrada da era informatizada de muitos produtos e serviços sendo criados antes da existência de uma regulação em cima daquele produto ou serviço só que hoje o mundo normativo ele ele alcançou uma amplitude tão vasta que mesmo que a gente que apareça um serviço que é assim completamente novo diferente de tudo que foi visto todo mundo vai ter condição de olhar para aquele negócio e falar assim mas será que isso aí não é aquele outro serviço será que esse isso aqui que eu acabei de criar aquele negócio que apareceu aqui para eu comprar será que isso não é aquele outro lá então o o regulador e eventualmente os os fornecedores de mercados quando percebem que a disrupção está ganhando o gosto do mercado consumidor uma tendência de uma postura defensiva é levantar as barreiras regulatórias as barreiras normativas é mostrar isso aí que você esse produto aqui ele precisa atender a esses parâmetros ele não atende então a gente tem diversos exemplos assim em telecom e fora de telecom então a disrupção ela vai causando todo esse ciclo de desafios que vão se colocando um depois do outro a gente pode ter disrupções que mudem alguma característica de um produto ou de um serviço então pode ser até mesmo uma proposta por conta de um modelo de custos muito menor às vezes no sistema de distribuição ou às vezes no processo produtivo ele entra com valores muito menores para o mercado consumidor então ele pode fazer uma disrupção em cima de uma característica de um produto mas pode chegar até o ponto de ocorrer a disrupção de um setor inteiro a gente também tem visto isso acontecer em diferentes setores e tem então esse tipo de disrupção que é o foco do Regulatory Sandbox que é a disrupção normativa que acontece quando uma solução inovadora ela ou ela fere ela ela contraria explicitamente alguma regra desde uma regra legal até uma regra de no caso aqui das agências reguladoras até uma regra colocada pela agência reguladora uma resolução e nesses casos a disrupção enfrenta uma dificuldade para realmente florescer então ela ela nós vamos ter esses tipos de disrupção e aqui no caso do Regulatory Sandbox o tipo de disrupção que mais importa é a disrupção que se confronta ou explicitamente ou como eu disse aqui mesmo de uma maneira velada porque a gente vai ter como a solução pode aparecer de uma maneira distinta a gente sempre vai ficar nessa dúvida se aquilo ali é um produto como o outro com alguma característica diferente ou se essa característica diferente transforma-o num outro produto e que portanto não merece maiores atenções regulatórias vamos dizer assim e isso de qualquer maneira vai gerar sempre a insegurança jurídica para o empreendedor e para o investidor então eu acho que eu já já abordei aqui a parte da disfuncionalidade do desenho de comando-controle então é ligada a essa noção de um sistema jurídico just-positivista então eu digo just-positivista porque não é uma crítica ao positivismo mas uma crítica a esse entendimento mais restritivo do positivismo de que não admite outras fontes de geração de normas não admite que outros outros valores que não aqueles construídos pelo direito informem o direito ou as decisões jurídicas então a gente tem as disfuncionalidades desse desenho porque ele vai gerar como eu estava dizendo aqui a insegurança pro pro investidor e pro empreendedor vai gerar um negócio que é assim pernóstico no meu entender que é a desvalorização do próprio sistema jurídico porque a gente teve diversos casos por exemplo AirBnB é uma solução interessante porque o AirBnB ele desafia autorregulação porque o sistema de hotelaria em várias partes do mundo conta com autorregulação para controle de qualidade aquele sistema de estrelas e outros tais pode ferir leis nacionais nacionais e fere inclusive as regras locais de zoneamento urbano a gente tem vários municípios que dedicam no zoneamento urbano determinadas áreas para fins residenciais ou as vezes mesmo que possibilitem exploração comercial colocam lá regras de horário regras de funcionamento que não vão casar com o funcionamento do AirBnB mas o que a gente vê na verdade o AirBnB entrou em várias cidades mundo afora mudando até a configuração de bairros e trazendo até desafio de gentrificação a gente tem várias cidades pessoas que não conseguem mais pagar o aluguel onde morava ou do comércio ou da sua residência porque o investimento chegou ali naquele bairro e começou a reformar os imóveis e colocar os imóveis à disposição para aluguel via AirBnB trazendo mais renda para o proprietário então é um jogo assim imbricado que tem efeitos positivos para uns negativos para outros mas ele chega e acontece e muitas vezes a opção é uma opção de de inação a opção de inação muitas vezes é a melhor o que me parece pernóstico é a opção da inação não explícita eu não assumir que eu admito que aquilo se implante porque isso de alguma maneira vai corroendo a confiança no próprio sistema normativo você vai ter sempre do outro lado do setor que está incomodado e que conta com uma lei um dispositivo normativo que eventualmente lhe dá a razão então não discutir isso é o pior dos mundos e às vezes a gente acaba tendo que na interpretação por conta muito desse rescaldo muito just positivista a gente acaba tendo que usar subterfúgio na interpretação e dar uma conformação é uma solução inteligente muitas vezes a gente dizer que o Uber não é o táxi o táxi não é o Uber são coisas muito distintas em vários países no Brasil também a gente chega ao ponto de criar um novo nome para aquele serviço para conseguir tratá-lo sobre vamos dizer sobre esse manto juiz positivista de que eu tenho que regulamentar tudo se está tudo na norma porque senão não existe dentro do mundo jurídico bom seguimos isso traz então vou passar rapidamente aqui esse embate quando a gente pensa na inovação do sistema jurídico entre regras e princípios e também um embate entre substância e forma eu penso que isso é uma dialética acadêmica não é um embate real porque são são formas de enxergar que devem ser concatenadas a gente é assim é um talvez seja já um quase que um mote nos meios de regulação a gente falar que a gente precisa fazer regulação por princípio e deixar de lado a regulação por regras e eu acho que inclusive o manual do professor é muito feliz de colocar aqui trazer essa noção de smart regulation a gente está falando esse monte de nome em inglês mas não tem muita saída a gente precisa saber que há situações em que a regulação por regras é o melhor e que há outros casos em que a regulação por princípios vai ser melhor e que a regulação por princípios tem também seus próprios desafios então a gente não pode imaginar que se eu for regular por princípios todos os problemas do mercado ou do regulador ou do consumidor acabaram não é isso mas eventualmente uma determinada situação pede uma regulação mais principiológica porque vai permitir mitigar os problemas já conhecidos mas a gente também tem que tomar os cuidados por conta das críticas ou dos problemas das desvantagens que uma regulação por princípio pode trazer a gente pode ter problema de insegurança jurídica porque quando a gente tira as regras e deixa os princípios nós temos que ter por trás um sustentáculo jurídico do valor que está por trás daquele princípio muito forte porque ao ente regulador acaba se dando um poder discricionário muito forte então você tendo princípio sem regras mais inudenciadas eventualmente você consegue fazer mudanças de direcionamento bruscas mudanças agudas e causar insegurança jurídica e além disso uma regulação por princípio exige cuidados de governança muito fortes com fortalecimento da comunicação social da participação capacitação dos interessados e transparência ao máximo porque há sempre o risco de você gerar menor credibilidade para o regulador por conta de um entendimento de que isso é uma isso é desregulação isso é uma atuação para favorecer o mercado fornecedor ou o incumbente frente ao entrante então tem vários riscos e vários cuidados que precisam ser tomados e também temos essa questão da proceduralização do direito diante desse embate entre substância e norma então tem hoje muitos estudos mostrando as vantagens de você de o Estado se preocupar mais em formatar os ambientes onde o conhecimento possa ser produzido então ao invés do Estado dizer que um serviço de telecomunicações deve ser assim 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 assado deve ter esse nome deve ter esse padrão seria melhor que o Estado se preocupasse em estabelecer maneiras de os interessados e aqueles que detêm conhecimento consigam contribuir numa produção contínua do conhecimento para que esse conhecimento direcione para que esse conhecimento mostre qual é a substância qual é o formato quais são os padrões isso está muito em consonância com esse movimento de direito reflexivo talvez seja uma das faces mais importantes do direito reflexivo que apoia-se em sociologia naquelas teses de sistemas autopoéticos tem para quem é estudante do direito essa aqui é uma área de estudo muito bacana a gente pode ver aí os trabalhos do Teubner de Habermas Luhmann são bastante aprofundados e trazem realmente uma abertura para uma compreensão do sistema jurídico muito concatenada com o que a gente vê hoje de pressões de entidades supranacionais pressões dos conglomerados empresariais internacionais ou supranacionais pressões de temas como direitos humanos e afins todos eles pressionando também pelo abrandamento das fronteiras e pelo uma forma de enxergar o sistema jurídico como sendo essa estruturação de um ambiente em que os participantes consigam ter voz conhecimento e responsabilidades ativas é bastante interessante nesse ambiente todo que se encara a disrupção e esse desafio entre regras e princípios substância e forma algumas ferramentas vieram surgindo muito ligado então com direito reflexivo muito ligado também com a smart regulation que o professor Márcio Loro coloca lá no seu manual algumas delas são então a heterorregulação regulatory sandbox hubs de inovação há outros essas ferramentas aqui já foram implantadas em diversos países em ambientes regulatórios distintos cada uma delas tem seus resultados e cada uma delas tem sua aplicabilidade pode passar por favor isso que eu já coloquei a barreira regulatória para a disrupção é um negócio que eu preciso falar aqui então que é a disrupção ela tem uma capacidade muito interessante quando a gente pensa em direito concorrencial porque quem tiver estudado e eu tiver estudando direito concorrencial você tem lá as questões de estrutura de mercado os mercados que tem estruturas mais concentradas é muito mais difícil de você de alguma solução algum empreendedor realmente contestar as posições de domínio e tem várias razões para isso e uma dessas razões é que quem detém o poder de mercado ele ele conhece bem a regra do jogo ele sabe como tudo funciona então além de dominar as técnicas de produção de distribuição ele já sabe o que pode acontecer se entrar alguém que ofereça mais barato se entrar alguém que queira abordar a minha rede de distribuição ele sabe como operar dentro dessa regra do jogo só que a disrupção ela traz a possibilidade de aparecerem soluções que mudem regras desse jogo então essa característica talvez seja a mais relevante da inovação disruptiva para além do que ela tem de mérito como oferta e desenvolvimento vamos dizer assim tecnológico social além do proveito em si para as pessoas ela causa ela tem essa capacidade de causar um incômodo aos incumbentes porque os incumbentes se ele está em um ambiente regulado que se abre para a disrupção ele deixa de ter a segurança de quem quem vai entrar vai entrar praticando na regra do jogo dele então quando aparece alguém que joga numa regra diferente o próprio incumbente pode chegar à conclusão de que ele também tem que aderir ao investimento em soluções desoptidas então a gente poderia chegar em momentos de namoro eu falei lá que tem essa questão do relacionamento difícil o setor de finanças por exemplo muito liderado no primeiro momento pela Inglaterra a gente já tem um caso de casamento porque as empresas incumbentes dos mundos das finanças já há algum tempo muito liderado pelo papel da FCA no Reino Unido elas realmente abraçaram a disrupção depois do momento de resistência elas começaram a investir a também produzir conhecimento e a adquirir então a gente volta eventualmente nesse momento a preocupação de concorrência eventualmente com se são aquelas killer acquisitions ou se não são mas dentro desse espírito de que eu não prefiro não pré-julgar a disrupção então ela traz a possibilidade de que o incumbente se sinta incomodado então você além de ter a possibilidade de que apareça um player novo porque ele está conseguindo oferecer um negócio muito parecido com aquele serviço de um jeito diferente você também cria esse incômodo que o incumbente também tem que começar a entrar no jogo da inovação então é realmente uma capacidade de acender esse rastilho do processo de inovação dentro do setor que é marcado pela disrupção mas a barreira regulatória é a barreira que a disrupção tem maior dificuldade se ela consegue ultrapassar mercados de monopólio de oligopólio ou realmente mercados onde o comportamento dos incumbentes não é adequado a disrupção pode ultrapassar tudo isso agora a barreira regulatória é uma barreira de entrada uma barreira entrada que pode matar a inovação disruptiva porque como eu disse se a norma é contrária de maneira muito frontal ou se a interpretação que se dá é uma é uma interpretação contrária você pode matar aquela disrupção mas também pode matar a criação do ambiente propício à disrupção a gente por exemplo no caso do lançamento em 2019 do Fox mais por exemplo a programadora produtora do conglomerado do conglomerado da Fox elas lançaram lá produtos na internet que na época estavam desafiando as regras e a Anatel chegou a dar uma decisão mandando a Fox parar de vender o produto depois essa decisão foi revista foi para o judiciário e o judiciário vem decidindo de maneira favorável à inovação mas isso é um caso de disrupção normativa muito claro dentro do setor de telecomunicações você veja que você não vai encontrar na análise do meu ponto de vista a análise técnica que a Anatel fez que embasou a decisão ela é perfeita ela está aderente ao que está escrito na lei e vejam que interessante que a lei quando foi feita a lei do CIAC ela foi feita de uma maneira foi pensada de uma maneira a abrir o caminho para a evolução da TV por assinatura por meio de qualquer tecnologia e acaba que o uso da tecnologia não acontece da maneira que a gente espera então isso é uma demonstração de como a centralização do modelo a centralização do planejamento do que se quer de como o produto deve ser de como se deve guiar o caminho daquele produto o modelo centralizado ele tem essas dificuldades nesse mundo nosso hoje onde a inovação ela foi potencializada a enésima podemos seguir aqui pode isso por favor então é só para a gente lembrar são esses números aqui eu trouxe do pode passar isso aqui está com uma animação assim meio chata não está boa pode passar mais um então é só para lembrar que a inovação tecnológica mais a preferência do consumidor dentro do setor de telecomunicações que é infraestrutura essencial para a ocorrência dessa digitalização e desse movimento de inovação vem sofrendo as consequências e vem tentando se adaptar como deve ser como deve funcionar nos mercados então a gente vê que o mercado de telefonia fixa no Brasil os números para 2019 mostram essa queda muito relevante a queda vejam aí pode continuar isso de alguma maneira foi se repetindo nos outros serviços isso aqui são números do do SMP a gente vê como que o SMP a mobilidade ganhou o mundo a gente vê que de 28 milhões de acessos em 2001 chegamos a 280 no Brasil e aqui eu faço o registro da memória essa é uma vantagem de quem já está mais velho mas ainda não está tão semio porque eu me lembro do PAST que era o documento de planejamento estatal para a Telecom que foi feito ainda antes ajudou a guiar o processo de desestatização nos anos 90 em que se dizia que o serviço móvel seria sempre um serviço mais marginal um serviço de nicho e que o serviço por excelência de telecomunicações seria sempre o serviço fixo e nós temos vamos dizer assim razões técnicas de sobra para crer que telecomunicações e-mails confinados seriam sempre o supra-sumo do serviço de telecomunicações e a gente vê ao final que não há que se desmentir a engenharia agora a gente consegue ver que a realidade desmente o planejamento graças a Deus agora é importante a gente aprender que os nossos planejamentos eles têm um valor incomensurável para ajudar-nos a conhecer onde nós estamos agora a parte vamos dizer assim prospectiva do planejamento ela não pode ser encarada como algo mais do que uma das possibilidades do que pode vir a ser porque normalmente a evolução tem mostrado que o planejamento centralizado não consegue dar conta do nosso ambiente atual pode pode seguir vai aparecer aí a tv por assinatura é um serviço que cresce em alguns países mas em alguns anos aqui no Brasil caiu nos Estados Unidos tem aquilo que já há alguns anos vem sendo chamado de cord cutting tamanha queda do serviço de tv por assinatura e aqui era para aparecer o número da banda larga fixa que esse é o serviço que nós não tivemos quedas até 2019 pelo menos e que junto com o 4G 3G depois 4G e agora o 5G tem sido vamos dizer assim o esteio para essa mesma onda de inovação disruptiva que vai pouco a pouco atacando todos os setores mas que atacou também o setor de telecom não cabe aqui para mim dizer se isso foi bom se isso foi ruim nós tivemos durante vários anos as empresas de telefonia mostrando a queda nas receitas de voz isso eu não sei nem se está passa aí por favor mais um eu tinha aqui isso olha a gente teve as empresas eram acostumadas a ter no serviço de voz o seu prime a gente não sei se a gente tem aqui pessoas que não são estudantes mas o serviço de voz de longa distância nacional o serviço de voz de longa distância internacional era o filé de exploração no serviço de telefonia e a gente viu o que acontece hoje a receita de dados é que não é o futuro já é o presente a realidade colocada para as empresas de telecomunicações mundo afora então nós temos todas essas mudanças no próprio setor de telecom sem o qual essa onda de inovação essa onda de disrupção não teria ocorrido vamos para frente e aí temos essa pergunta que precisa ficar é bom que isso aqui fique gravado por todos é que quando a gente está falando de disrupção a gente não sabe o que vem pela frente então nós vamos ver às vezes também muito no ambiente das ciências econômicas gente dizendo que o que está acontecendo é ruim por isso por aquilo no que diz respeito a disrupção não dá para saber quem vai vencer quem vai perder qual vai ser o nível final de de concentração de dados mercados mesmo porque quando a gente fala de ambientes competitivos o fim nunca chega é sempre uma evolução o que não significa que nós devemos descuidar de questões de comportamento anticoncorrencial comportamentos que tragam riscos à segurança dos nossos dados enfim vamos dizer o que é mal feito tem que ser encarado como mal feito agora a questão estrutural ou desestrutural da disrupção não há quem saiba para onde vai não há quem saiba pode ser que as melhores e maiores empresas tenham suas pistas mas o que acontece no futuro a gente não consegue prever tanto é assim que são vários os casos no próprio setor de telecom de fusões de compras e aquisições que depois mostraram que é como se tivesse sido o dinheiro mal usado porque não trouxe o resultado que esperava porque no meio no meio tempo apareceu uma solução aqui que o meu público preferiu essa outra solução então fosse fosse o mundo da concorrência ou das ciências econômicas tão tão matematicamente seguro nós não teríamos grandes empresas às vezes naufragando ou enfrentando momentos de muita dificuldade seguindo então para a gente falar da regulatory sandbox primeira coisa é entender o que não é isso é muito importante porque não podemos entender em primeiro lugar que a regulatory sandbox seja uma panaceia ela não é algo que possa ser usado ou que seja adequado que se use em todos os casos ela também não significa desregulamentação não significa que se eu usar regulatório sandbox é a vida do 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 competidor a vida do do produtor do comercializador do produto da solução vai ficar mais fácil a gente até espera que sim mas não é isso que ela significa então ela é uma ferramenta regulatória única que é voltada para um case ou um ambiente uma necessidade única como se a gente estivesse falando aqui em smart regulation ou como se a gente estivesse falando de de uma customização da regulação o regulador ter a capacidade de olhar para o que está acontecendo e sem ter a compreensão de que é ele que deve impor o que deve acontecer é que ele consiga adotar a ferramenta mais adequada para permitir que a solução surja para que a melhoria surja pode passar por favor então uma possível definição para regulatory sandbox a gente pode encontrar definições com algumas particularidades algumas diferenças mas essa é uma definição que eu achei assim boa abrangente possível então é uma ferramenta regulatória então é algo que está à disposição do regulador por meio do qual o regulador vai permitir permitir que os produtos ou serviços que tenham a característica de disrupção normativa sejam levados ao público consumidor sejam levados ao mercado consumidor sob forma de teste então produtos ou serviços que desafiem a norma podem ser comercializados dentro de um regulatório sandbox num formato de teste vamos seguindo então esse alvo único da regulatório sandbox para casos de inovação disruptiva quando a gente estiver falando de outras coisas nós podemos pensar em outras ferramentas regulação princípio regulação por regra heterorregulação hubs de inovação ou outras agora quando a gente se depara com soluções disruptivas frente à norma smart regulation é uma ferramenta assim adequada e possível vamos passando então as vantagens que a regulatória sandbox vai apresentar é para o regulador para o estado é o acesso a uma informação atualizada de qualidade então o problema da assimetria à informação para o regulador começa a ser mitigado dentro de uma ferramenta de regulatory sandbox porque quando a candidatura aparece o regulador ele trava o contato com a proposta com a solução então ele passa a ter acesso ao que há de mais novo em termos de tecnologia e de soluções para o mercado e vamos dizer assim a outra perninha desse acesso à informação é que a regulatory sandbox ela ela exige um ambiente de confiança ela exige um ambiente em que o regulado saiba que ele vai poder mostrar exatamente qual é o ponto da sua proposta que fere a norma porque na regulatory sandbox a postura do regulador não vai ser o de punir mas vai ser o de avaliar e estressar as possibilidades e sendo alcançados ali os requisitos ele vai permitir o teste então como eu disse também a vantagem da regulatory sandbox é a diminuição de barreira entrada porque essa essa barreira normativa que às vezes é intransponível com uma solução disruptiva ela pode deixar de existir se a regulatory sandbox é admitida então ela vai também aumentar como eu disse o poder de contestabilidade em mercados concentrados então mercados que tem essa estrutura de maior nível de concentração como são os de telecomunicações eles passam a ter se ou havendo a regulatory sandbox o investidor e o empreendedor tem podem ter essa segurança de propor de investir de colocar na prateleira o novo porque o regulador vai apoiar porque o sistema vai apoiar essa inovação e isso dando certo você cria um ambiente que é propício à inovação que como eu disse muitas vezes contamina o próprio establishment contamina os incumbents que acabam sendo forçados a abraçar a inovação disruptiva então a segurança do empreendedor eu já falei e como o regulatory sandbox e também as vezes como a própria heterregulação a sandbox como ela permite o acoplamento entre a inovação que eventualmente vai acontecer de um jeito ou de outro mas as vezes com mais dificuldade mas como ela permite o acoplamento a existência de uma regra que não permitiria determinada facilidade mas ela permite que essa facilidade seja implementada num período de teste e isso faz com que as soluções que estariam postas no mercado de uma maneira desafiadora ao status quo não sejam então isso traz credibilidade para o regulador e traz credibilidade também sendo bem implementado porque o regulador vai ter mais informação e porque o regulador passa a estar ao lado explicitamente de inovações que podem trazer realmente vantagens para o mercado consumidor seguindo mostrar aqui rapidamente como que pode ser o processo de uma regulador Sandbox eu digo pode porque a primeira característica do processo é a maleabilidade a gente encontra em diferentes países ou em diferentes setores diferenças nesse processo ele tem vamos dizer assim um núcleo muito similar que é candidatura avaliação e aprovação teste e saída então você tem aí um modelo de processo contínuo desde entrada e saída que é mais ou menos assim e ele tem algumas diferenças algumas características dependendo do país ou do setor a maleabilidade é tão grande que a gente vê que os estudos chamam de regulador Sandbox o próprio país a Austrália chama de Regulatory Sandbox uma série de medidas que são adotadas lá para permitir a inovação que não tem edital então não tem essa avaliação pelo regulador então não tem candidatura é por meio de auto avaliação o proponente o criador se avalia e dependendo da avaliação ele informa anteriormente as características do seu produto da sua solução e a depender dessas características também ele passa a informar a autoridade estatal responsável por aquele setor e dependendo de como as coisas se encaminham o regulador pode num determinado momento chamar essa solução esse solucionador para passar a fazer um monitoramento mais próximo para pedir adequações e tal então a gente tem desde um modelo muito aberto na Austrália até modelos bem já bem burocratizados tendo uma característica bem positiva da burocracia porque reflete já essa ideia de um direito mais proceduralizado são regras então de como funciona o processo de regulatório sandbox sandbox para que os participantes tenham a garantia e a liberdade de poder inovar então geralmente assim nós vamos ter editais ou a cada ano ou a cada seis meses em que o regulador abre um prazo para que empresas apresentem suas candidaturas para entrar num ciclo de regulatory sandbox num ciclo de testes então feitas as candidaturas o regulador ele avalia as características dessa candidatura eventualmente pede alterações e tal então ele pode ao final dessa avaliação aprovar ou reprovar o início dos testes em aprovando os testes o solucionador implementa coloca a solução na prateleira para o mercado e vai fazendo monitoramento da implementação desse período e ao final o momento de saída é que você vai ter algumas possibilidades né o regulador o regulador pode adequar a regra para que o que era contrário a regra deixe de ser contrário a regra o regulador pode provocar alterações no produto o regulador pode reprovar o produto e assim a gente fecha esse ciclo da regulatory sandbox como uma ideia de processo então você tem o chamamento que é o edital você tem o período de candidatura com avaliação aprovado vai para período de teste e ao final do período de teste você também pode até prorrogar o período de teste isso acontece eu acho que em todas as soluções é interessante que as diferenças são tão grandes que a gente tem países em que o período de teste é de três meses você tem países em que o período de teste é de no mínimo 12 meses você tem Singapura e Hong Kong se eu não me engano são dois países em que a regra da regulatory sandbox não estabelece prazo de início o prazo depende do processo de avaliação depois de submetida a candidatura o regulador e o proponente chegam num consenso de qual deve ser o prazo bom seguindo vou chamar atenção para algumas características pode seguir que são alguns destaques então qual é a ideia do regulatório sandbox é de que aquilo que é a regra que impede que aquela solução seja implementada vamos dizer assim de maneira legal absolutamente legal essa regra ela é suspensa se o regulador ele aprova a implementação daquela solução em regulatório sandbox significa que aquela regra vai ficar suspensa durante o período do teste para aquele para aquele aquela solução durante aquele período outras regras ficam são mantidas então se está entrando em uma solução inovadora que por exemplo se classifica como um serviço já regulado se classifica por exemplo como serviço de telefonia fixa como tag então o diferencial que esse novo STFC traz que estaria contrário a regra essa regra é suspensa mas todas as outras regras do STFC continuam valendo para ele logicamente a gente vai ter em muitos casos essa discussão de essa solução ela é esse serviço? ela é o outro serviço? ela não é nenhum deles? então eu tenho que suspender uma regra para garantir que a solução possa ser implementada sem grandes questionamentos judiciais com maior segurança mas sem colocar regras que valem para outros serviços mas de qualquer maneira durante o período de avaliação eu passei batido ali no slide anterior mas o regulador coloca salvaguardas a gente tem salvaguardas para o período de testes e salvaguardas também para o momento de saída então às vezes o regulador exige garantias fiduciárias por exemplo que podem estar voltadas para algum dano que a solução eventualmente possa trazer para o sistema ou para o consumidor a gente tem uma garantia que é interessante uma salvaguarda que é interessante que é um negócio que não está nas regras anteriores mas é quando for em fintechs a gente às vezes tem soluções de algumas decisões feitas por algoritmos então às vezes o regulador exige a supervisão de pessoas em alguns pontos da decisão de algoritmo então e um destaque então que eu já até coloquei é a limitação ao tempo também o regulador sandbox a não ser naquele caso da Austrália ele vem com um tempo que geralmente já está limitado é um tempo que vai até três meses ou até doze meses com possibilidade de uma renovação ou no caso eu vi Hong Kong e Singapura que não tem um tempo pré-determinado mas ele vai ser colocado durante o período de avaliação então a gente tem mesmo essa ideia de um ambiente de teste e é muito interessante a gente ver como que nesse tipo de uma postura de smart regulation ou de um direito mais reflexivo como que o direito vai realmente buscar esse contato com as outras esferas de conhecimento essa figura de regulatório sandbox de sandbox a figura do sandbox é uma figura que vem das ciências de informática porque quando a gente está desenvolvendo as soluções de informática no processo de testagem dos produtos você tem lá a fase de sandbox que já é um ambiente de produção no jargão da informática já é um ambiente de produção mas é um ambiente de produção controlado então você sai daquele ambiente de testes vai para o mundo real oferece o produto no mundo real mas oferece para uma amostra por exemplo limitada de usuários que vão conseguir não emular no ambiente de testes que tem limitações mas já no ambiente de vida real e aí vamos dizer assim terminar o processo de aprendizagem de melhoria na fase pré-lançamento e depois que o produto tecnologia ele é lançado a processa de melhoria continua pós-lançamento ele existe como a gente enxerga que deve estar presente no nosso mundo regulatório também e por isso que depois de termos visto por anos a gente falar muito da análise do impacto regulatório tem crescido as discussões e a relevância da análise do resultado regulatório você realmente incutir no processo regulatório de maneira formal a ideia da melhoria contínua do próprio processo regulatório ter o compromisso de estar além de avaliar o serviço prestado pelo mercado o serviço que ele próprio está prestando e assumir a obrigação de estar sempre adequando o seu produto às necessidades sociais vamos lá bom isso aqui é interessante a gente entender que a regulatória Sandbox ela foi lançada salvo engano em 2016 foi uma provocação do tesouro inglês para o órgão de regulação a FCA para o órgão de regulação do setor financeiro o vamos dizer assim o Estado inglês ele se colocou o desafio de se transformar numa economia totalmente digital totalmente voltada ao impulso à inovação tem muitos casos interessantes lá então na na regulatória Sandbox é é o leading case é o da FCA já tem então quatro anos completos não chegou ainda a cinco anos mas lá na Inglaterra como frequência semestral já já houve aprovação de 140 testes já foram testados então a gente vê que os empreendedores e os investidores compraram a ideia do regulatório Sandbox e fez tanto sucesso que nós já temos isso aqui são números de de 2019 2020 já eu não lembro até que mês de 2020 o Banco Mundial tem um link que atualiza num mapa de maneira gráfica as iniciativas de regulatório Sandbox já havia em 2020 57 países que já haviam adotado ou estavam no processo de implantação de regulatório Sandbox o foco da regulatório Sandbox tem sido realmente o setor financeiro são as fintechs mas há já iniciativas em outros em outros setores em outros mercados então eu consegui ver num trabalho do BID iniciativas também na Inglaterra sobre gás e eletricidade se a gente englobar aqui no regulatório Sandbox uma outra ferramenta que a gente chama de hub de inovação a gente vê que já há ainda outros setores mas o hub de inovação não é exatamente a regulatório Sandbox então no Reino Unido o BID colocou que já tinha para gás e eletricidade na Holanda olha só para iniciativas de crescimento sustentável França o regulador francês tem lá no site dele a disponibilidade de regulatório Sandbox para quem quiser se candidatar no Brasil aqui não apareceu mas no Brasil tem o Banco Central SUSEP e CVM já lançaram editais convocando para para regulatório Sandbox a Anatel eu até mencionei isso mais no começo a Anatel na consulta pública de diretrizes estratégicas já colocou lá a possibilidade de uso do regulatório Sandbox mas eu não sei como eu disse eu não sei se a Anatel conseguiu terminar esse documento então não sei como ficou realmente mas então a gente vê que em poucos anos muito poucos anos a regulatório Sandbox ganhou um alcance global global a gente tem países no mundo árabe na Ásia na América na África em todos os continentes a gente tem iniciativas de regulatório Sandbox sendo usadas cada um com diferenças aqui ou lá mas estão sendo usados e já vem então também alcançando outros setores para além do mercado financeiro do setor financeiro e essa rapidez da própria adoção da regulatório Sandbox por si só já é uma demonstração de como funciona a disrupção a disrupção ela não conhece muito as fronteiras não conhece muito as diferenças normativas locais ou nacionais ela conhece sim vai conhecer sim de cara a preferência do consumidor vai conhecer de cara o poder dos concorrentes e que tem que conhecer mesmo os concorrentes tem que reagir ela vai conhecer também de cara se o ambiente local é favorável ao seu florescimento ou não então são questões distintas por exemplo você vai em países onde a economia esteja em uma situação muito boa dificilmente o Uber ganha tanta relevância porque as pessoas não têm necessidade de de prestar aquele serviço porque ele já tem a sua renda no nível adequado para si então você não consegue às vezes formar um mercado fornecedor tão bom uma outra questão é eventualmente uma cidade que tenha um serviço de transporte público e uma cultura de uso do transporte público muito forte o Uber também pode enfrentar dificuldades por conta ou de um mercado já satisfeito ou de um mercado consumidor que não se agrada daquele produto então tudo isso também pode influenciar no fracasso de uma solução disruptiva ou às vezes a solução realmente não é boa mas de qualquer maneira você também pode ter essa questão da barreira normativa que é o ponto que a regulatory sandbox tem condição de mitigar para que aquilo que for uma solução que seja do agrado do consumidor que consiga vencer a concorrência não seja barrada por uma questão de entendimento de que eu devo direcionar eu como órgão regulador sou eu que direciono então não pode haver uma solução que reverta esse meu direcionamento ou por um entendimento de que eu devo interpretar a regra de maneira a impedir a inovação então esse talvez seja o mote da relevância do regulatory sandbox lógico exigindo essa mudança ou que se tenha a possibilidade de uma visão não just positivista não restritivo legalista seguindo para a implantação do regulatory sandbox tem esses cuidados aqui acho que já passei por vários deles então o primeiro risco é antes da própria implantação é que se você não tiver um ambiente estatal e empresarial que valorize uma regulação voltada mais que valorize uma regulação voltada para a finalidade você não consegue implantar uma regulatory sandbox porque isso é uma premissa agora a gente tem a partir da construção da regulatory sandbox os cuidados são transparência sempre transparência eu já falei disso aqui é o risco da falta do diálogo social então junto com a transparência o regulador tem que saber fomentar e saber customizar o discurso de acordo com seu stakeholder tem que saber potencializar os interessados que não detenham conhecimento que consigam capacitar-se ou manifestar-se de uma maneira que a sua manifestação consiga ser aproveitada para que os stakeholders estejam realmente envolvidos de maneira ativa e tenham compromisso com resultados melhores os riscos que existem ao direito do consumidor com estabilidade do sistema em eventuais soluções disruptivas então para fintech isso foi muito importante e às vezes para telecom também pode ser dependendo do caso você pode ter a gente teve por exemplo eu me lembro de que vou chamar de disrupção talvez não seja exatamente o caso mas quando a gente teve aquelas questões de sorvedouro de tráfego muita gente chamava de sumidouro de tráfego que era gerado pela regra de remuneração para a rede para o detentor da rede que recebe a chamada eu não chamava de sumidouro de tráfego mas de aparecedouro de tráfego porque aquilo gerava muito tráfego isso eventualmente trazia risco para a estabilidade da rede a gente teve casos práticos inclusive até mesmo com soluções que eram regulamentadas às vezes 0800 ou 0300 usado para doação às vezes tinham picos no momento de chamada que traziam algum congestionamento dificuldade para completamento de chamada e tal então o fato é com disrupção a gente não sabe o que vem então há que se avaliar e ter esses cuidados porque os riscos realmente são possíveis uma questão importante que está junto com a comunicação social é eventualmente a confusão entre uma inovação que está sendo testada e uma inovação que foi aprovada isso é muito importante porque eventualmente o proponente da solução sobre teste vai ter a tentação de vender uma ideia de que olha a Anatel deixou testar então se deixou testar é porque foi aprovado isso é uma confusão que precisa ser mitigada a questão da captura os autores falam também que é sempre presente e principalmente se a gente estiver falando de uma regulação principalmente não quando a gente está falando de atuação regulatória a captura ela é sempre um risco que tem que ser observado inclusive o que a gente tem autores que já falam abertamente nessa questão da captura cognitiva é um assunto muito interessante de não que a gente não pode tapar os olhos para eles mas estudar que é eventualmente o regulador é você ter um corpo de pessoas envolvidas na regulação que já estejam todas compradas no bom sentido compradas por uma filosofia todas compreendendo que a gente precisa ter um estado mínimo ou todas compreendendo que a gente precisa ter um estado máximo então essa captura cognitiva ela também está presente aqui e precisa ser tratada a questão do conflito com outras regras então quando a gente suspende alguma regra sempre vai ter que ter atenção se a suspensão dessa regra gera conflitos com outras regras e essas outras regras estão sob a competência do órgão que vai dirigir o regulatório sandbox por isso que por exemplo há países que instalam um organismo em separado do regulador para promover regulatório sandbox porque ele faz as costuras eventualmente de suspensões de regras de setores distintos essa é uma possibilidade um problema sério é esse problema aqui de testes além da capacidade então o planejamento e a consideração da gestão interna do regulador de conhecer quais são seus limites conhecer as suas possibilidades as suas impossibilidades na hora de aceitar tanto na hora de aceitar uma determinada quantidade de testes como também de definir essa parte anterior aqui do monitoramento como fazer o monitoramento quais as informações que eu vou pedir porque por um lado você precisa ter informações chaves que te permitam avaliar e eventualmente ir mais a fundo em algum problema mas também você deve evitar ficar pedindo informação que vai isso é um negócio que a gente já vive na cultura do comando controle trazer aquele custo regulatório excessivo e muitas vezes trazendo até informação que a gente não usa que não vai ser usada então isso às vezes dá mais trabalho e também coloca sempre aquele risco para o regulador de eu não conseguir avaliar aquele tantão de informação e isso provocar eventualmente pontos de defesa para o regulado para o proponente da solução ele diz assim não mas eu te informei lá e você não falou nada como é que você vem falar isso agora então são cuidados que precisam realmente ter na prática dois cuidados aqui muito relevantes um está ligado diretamente àquela ideia de maleabilidade ou de smart regulation você não deve implementar uma regulatória sandbox com o processo engessado porque eventualmente você vai se deparar com alguma solução que você não consegue encaixar no regulatório sandbox por conta exatamente de algum detalhe burocrático do seu processo então é importante que o processo seja claro para todo mundo seguro mas que ele preveja vamos dizer assim formas de saída inteligente para alguma solução que não se encaixa ali naquele modelo e um risco que é relevante ele não é um risco que tenha sido ainda percebido mas é um risco que eu trouxe aqui muito por conta da discussão com o meu professor aqui porque esse meu estudo aqui foi feito dentro da disciplina de direito da concorrência e o meu professor ele é vogal na autoridade da concorrência lá de Portugal é o professor Miguel Mouros Silva e ele traz uma preocupação muito por conta de vamos dizer assim das novidades jurídicas sendo implementadas às vezes em convívio ainda com muito rescaldo de cultura just-positivista e o que pode acontecer às vezes é uma proposta de regulatório sandbox passa pelo teste e ganha preferência e por conta disso o regulador acaba adotando o padrão da nova da inovação como sendo a regra nova da norma eu abandono a regra anterior ou agrego a regra anterior a regra nova e de maneira que novas soluções agora vão ter que atender essas regras aqui então é como se é um risco de que um sucesso de alguma algum teste de regulatório sandbox decretasse o fim do regulatório sandbox e deixasse de admitir novas disrupções em face desse padrão novo que apareceu então esses são os riscos que eu consegui mapear que eu trago aqui pra vocês pode seguir era isso eu falei mais do que eu pensava que eu deveria e eu agradeço por conta disso muita paciência de vocês professor bom eu que agradeço Juliano uma apresentação muito interessante sobre sandbox sandbox é um tema muito demandado pesquisado tem entretanto pouca precisão teórica e acho que sua apresentação foi muito ao encontro do que se espera no ciclo de palestras de esclarecimento sobre o significado do sandbox nós temos várias perguntas já aqui o problema é que realmente estamos no final do tempo eu vou ter que selecionar uma delas e daí evidentemente deixaríamos as demais pra outras oportunidades né eu posso fazer um questionamento professor claro é assim se vocês entenderem adequado vocês podem encaminhar pra mim os questionamentos com a identificação de quem são as pessoas porque a gente pode dar alguma continuidade a isso sim eu acho que é interessante fomentar a discussão e o desejo pelo conhecimento perfeito então eu farei isso sem dúvida e apenas deixo uma pergunta no ar Juliano então de minha parte é sobre a questão do 5G atual porque houve toda uma preocupação de que a apresentação do 5G fosse uma apresentação para abertura à inovação e a questão da inovação é basicamente desagregar software e hardware não é só isso claro mas um dos pontos é desagregar o software e o hardware na rede de acesso e na sua visão tem espaço para a Sandbox nessa experiência que está se abrindo e já gerando diversas polêmicas o TCU questionando critérios adotados pela Anatel enfim é claro que eu sei que é um tema institucional mas apenas nessa relação do Sandbox com com essa novidade que está surgindo e que possivelmente já tem alguma experiência europeia ou de outros países pois é professor eu não tenho aqui a informação por exemplo do regulatório Sandbox do regulador francês que eu consegui encontrar que já admite sabe então não sei dizer para você assim dos cases agora o que me parece é que por um lado há um movimento do próprio ambiente do próprio mercado fornecedor de em algum momento privilegiar essa desagregação a gente já viu alguns casos de desagregação da rede em Portugal aconteceu lá a aquisição de parte da rede que era da Portugal Telecom por grupos do mercado financeiro e que passaram a colocar a rede completamente à disposição de qualquer prestador de serviço porque isso é realmente um ponto modal para regulatório Sandbox em Telecom porque em mercados em que a gente poderia pensar se um monopólio natural ou algo muito próximo disso há pessoas que entendem que o regulatório Sandbox não consegue ser uma ferramenta útil mas no caso de Telecom o ATT vem mostrar que os limites ou normativos ou de efeito concorrencial que a gente cria para segregar os serviços eles não são limites que respeitam a realidade na vida do mercado consumidor então muita gente a gente não pode por exemplo quando a gente pensa lá no cord cutting nos Estados Unidos a gente não pode dizer que o cord cutting se deva todo ao OTT mas uma parte se deve inegavelmente a gente viu uma feature relevantíssima do SMP que é o SMS o short message o serviço de mensagem ele em muitos países como no Brasil ele passou por uma reformulação tremenda que nesse aspecto creio eu eu não parei para fazer uma avaliação real do caso aprofundada mas na minha avaliação deu uma demonstração do poder de inovação das empresas porque reagiram hoje você tem um mercado de SMS no Brasil que gera uma bela receita para as empresas contudo o SMS deixou de ser o produto que as pessoas usam no seu dia a dia as pessoas deixaram o SMS e nós não vamos dizer que não foi o abandono do SMS se dá muito por conta do ATT então a gente lembra eu posso dizer aqui há anos atrás da reação que as incumbentes no Brasil tiveram em relação ao ATT por exemplo o WhatsApp o então presidente da Telefônica fez questão de falar em público e de ir até a mídia aberta e nem a mídia especializada só para bater com força na tecla de que aquilo era o pior tipo de pirataria que existe e quando eu trago esse ponto aqui eu não coloco uma crítica não vou ficar aqui dizendo que é o que não é pirataria agora a dificuldade de confirmação de que um serviço é Telecom ou não é Telecom é óbvia é óbvia então por trás disso tudo creio eu subjaz essa compreensão just positivista à medida que a gente consiga avançar em uma modernização do próprio sistema jurídico de como ele funciona é isso essas questões vão perdendo um pouco a relevância porque quando eu compreendo que a realidade está sendo produzida dentro do seu âmbito é de trocas né entre os mercados eu consigo também perceber que o papel do direito não é exatamente cercear que essa inovação aconteça mas sim de ser essa estrutura que vai dar como sempre deu né a gente não podemos ficar aqui defendendo essas histórias de de estado mínimo a torta direita esse tipo de coisa porque o direito ele ele é o esteio do nosso sistema capitalista só que um sistema jurídico que foi o esteio de um sistema capitalista que tem como característica um tempo de maturação de investimento um tempo de testagem muito diferente um tempo de declínio de vida útil muito diferente do que a gente está vendo agora a inovação agora surge rápido ela não surge num local só então se imagina quando quando o carro apareceu se tivesse regulação é defendendo que só podia ter velocidade tal ou que tinha que ter ferradura debaixo do do que daquilo que permite o o objeto andar né então quando quando a gente se deparou com os movimentos de disrupção anteriores a gente vinha de um ambiente em que eu entendo assim que o direito tinha uma conotação ainda mais liberal era mais liberal acho que era mais garantista para 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 separar os direitos e garantias individuais como mesmo um produto ainda da revolução burguesa né como premissa lá como premissa com resultado da filosofia iluminista tem todas as suas vantagens agora tem hoje essa essa dificuldade que vai enfrentando e que no setor de telecom a gente vê já aqui no Brasil como já aconteceu na Europa eu acho que a movimentação da Oi com essas aquisições por outras empresas de parte do seu da sua infraestrutura ajuda nessa direção a gente teve um país salvo engano eu não lembro se foi a República Tcheca talvez que já tenha feito caminhado para uma regulação que separa camada de serviço e de rede eu não acho que essas coisas tenham que ser impostas mas elas devem não não se deve cercear que o direcionamento se dê para lá ou para cá porque eu aqui como regulador é que sei qual é o melhor caminho a seguir eu acho que essa postura é que no frigir dos óculos traz o estresse para o sistema jurídico porque ele não consegue dar conta mais dessa dessa onda do tamanho dessa dessa disrupção e traz o estresse para o empreendedor e para o investidor por conta da insegurança jurídica e penso também que acaba ajudando acaba atrapalhando o Brasil a ser um país mais amigável à inovação mais amigável ao empreendedorismo vistos sob essa ótica que o seu manual coloca tão bem da necessidade da gente sempre compreender a concorrência o impulso a inovação eu acrescento aqui como motes para cumprimento dos desideratos constitucionais os fins sociais colocados pela constituição elas tem que ser os drivers finais de tudo isso que a gente conversa então qualquer outra coisa é menor penso eu muito bem muito obrigado foi super interessante realmente é um tema que demanda ainda muito aprofundamento a questão do sandbox e embora seja muito citado há pouca ainda precisão terminológica e isso acho que a sua palestra realmente comatou várias lacunas dessa imprecisão então agradeço muito em nome da Universidade de Brasília do Núcleo de Direito Setorial Regulatório e sem mais evidentemente deixo as últimas palavras para a sua despedida professor eu que agradeço realmente a oportunidade a participação de todo mundo que está aí assistindo que teve a paciência de ficar até agora invistam no conhecimento invistam quem está aí estudando com o professor invistam no fato de que ele é professor de vocês e quem realmente tiver alguma dúvida pode encaminhar para mim porque avançar essa discussão é bastante relevante para a gente viu obrigado grato valeu e aí Obrigado.